Beleza pessoal, tô de volta mais um vídeo aqui, Sargento M. Silva, Alexandre Mendes, amigo policial Bom dia pra você, boa tarde, boa noite, o Todo Poderoso te abençoe, a graça do autismo seja sobre a sua vida Vamos falar sobre a direita brasileira, a direita, a direita, o Brasil de direita, Brasil pela direita, Brasil só direita A teoria do parafuso, que quando aperta, vai pra... vai pra... hã? hã? Vai pra onde? Quando você tá apertando, tá jogando pra onde? Pra direita, e quando afrouxa, tá jogando pra esquerda A teoria do parafuso aí, que eu vi outro dia Mas eu vou falar com você sobre a... os desdobramentos, né pessoal? Dessa situação toda envolvendo a saúde pública no Brasil E eu tenho visto um comportamento de policiais que tem me deixado assustado E qual é o comportamento de policiais que tem deixado você assustado, Alexandre? O comportamento que eu tenho visto, que tem me deixado assustado, é o seguinte Policiais ensinando as pessoas, o trânsito tá bem caótico aí, não sei se você consegue perceber, mas tá... tô até parado agora Mas sempre atento, né? Apesar do cinto de segurança, a arma está destravada, né? Enfim, é isso O que acontece é Eu tenho visto policiais Fazendo o quê? Defendendo O direito do cidadão de trabalhar Coitado do cara, o cara tem que trabalhar mesmo Tenho visto policiais ir Compartilhando vídeo Onde mostra aí Trabalhadores, né? Pô, o cara tem que trabalhar O prefeito comunista do PT O prefeito da esquerda O prefeito que quer derrubar o presidente Decretou lockdown Governador que tá contra o presidente Decretou lockdown Isso é um absurdo Que o trabalhador tem que trabalhar Aí fica repercutindo esses vídeos Compartilhando esses vídeos Aí eu faço uma pergunta para o policial Que tá fazendo isso Ô, irmão Deixa eu te perguntar uma coisa, querido Quem é que vai lá fechar o comércio Por determinação do governador Ou do prefeito? É o policial militar E vai ter que ir cumprir a lei Não adianta O policial militar que fala Bem assim É, não sei o quê Eu não vou Eu vou dizer pro cara Fazer isso, fazer aquilo Vem cá, agora você vai dar estratégia Para descumprimento da lei É isso mesmo que eu tô ouvindo Eu tô ouvindo policiais Dando estratégias Para o descumprimento da lei Como eu vi outro dia um vídeo Né, eu vi um vídeo outro dia De um juiz Dando estratégia para as pessoas Né Fazerem o que elas bem quiserem Não, você Ó, a estratégia é essa Cara, quando era a esquerda Cara, quando era a esquerda Que ensinava as pessoas a invadir terra A fazer, né É Invasão de prédio público Invasão de propriedade privada E dando estratégia Aí eu ficava calado, né Porque afinal de contas É a tal da esquerda, né A esquerda que Só é socialista Se for com o dinheiro dos outros Porque Os caras de esquerda Que é de esquerda Vai passar férias aonde? Lá no mundo capitalista Lá em Miami Você já viu? Então, olha só O que eu tenho visto É que o policial está esquecendo Que quem tem que ir lá fazer Cumprir a lei Por mais que ela seja Né Ah, é inconstitucional É imoral É não sei o que Não interessa, meu amigo O policial vai cumprir a lei Vai fazer cumprir a lei Afinal de contas Essa É a tarefa do policial É a missão do policial Você não vai ter escolha O policial que disser pra mim Ah, eu vou chegar lá Eu vou fazer Não vai, meu amigo Se a lei está determinando E a lei é um ato legal A lei é um ato legal Está determinando pra Chegar lá e Determinar pra fechar o comércio Determinado horário O policial vai cumprir Se a pessoa não fizer Não cumprir Ele vai fazer o que? Ele vai fazer uma desistência Desobediência Igual Eu vi no Paraná O policial chega Fala pra pessoa fazer O que a lei está mandando Aí a mulher vai pra cima do policial E começa Tá aí E vai Primeiro Ela já resistiu A ação policial Então já vai responder Por resistência Além disso Ela está desobedecendo A determinação legal Então Resistência e desobediência Já configurou Aí tem um vídeo circulando Aí na internet Coitadinho A mulher foi asfixiada O policial Do mal Tá mandando fechar Tá errado Que errado meu amigo Leia pra cumprir Você não quer cumprir Entre com a ação judicial Interpele judicialmente E pronto Ponha um advogado Pra correr atrás da situação Não adianta dizer O policial militar Ele vai fazer cumprir a lei Se ele não der conta Ele vai chamar reforços E a lei vai ser cumprida Aí eu tô vendo policial Discutir que Ah tadinho do cara Tadinho o que rapaz Tem uma lei Meu irmão Tem uma lei Determinando o fechamento Se é de direita Se é de esquerda Você não vai entrar Na briga política Agora eu quero ver Qual é o comandante Que vai dar uma ordem Pra um cabo Pra um sargento Pra fechar Pra cumprir a lei E o cara vai descumprir Vai descumprir aonde Rapaz Policial militar Vai descumprir Foi descumprir Perde até o emprego É doido hein Seu emprego É muito maior Que essa briga política De canalhas Que nunca se acertam De mentirosos Que só mentem pra gente Mente pra população Mente pro policial Deixa esse mundo político Pra lá A questão é Preserve o seu emprego É pra cumprir a lei Chega lá com energia Que é diferente de violência Então já vi caso no Paraná Vi caso em Planaltina Em Valparaíso de Goiás Uma mulher Tentou esfaquear o policial Porque o policial Mandou ela usar máscara Ah eu não vou usar máscara Eu não vou usar máscara Não vai Usa, não usa Vai, não vai Aí a mulher vai E vai contra Dois policiais armados E isso que era uma mulher Meu amigo Você imagina Daqui a pouco vai Vai marmanjo Então o policial Ele tem que ter Responsabilidade Ao compartilhar Determinados Conteúdos Nas mídias sociais Porque você tá Compartilhando Uma Você tá Fomentando Uma desobediência Civil É O cara não tem que cumprir nada Ele tem que trabalhar Ele tem que levar o pão Pra casa dele Se ele tem que levar o pão Pra casa dele Quem tem que saber disso É o prefeito É o governador Você como policial Vá lá e cumpra a lei Você como policial Vá lá e preserve O seu emprego Agora O cara tá lá Desobedecendo Uma lei Ou do governador Ou um Decreto de um prefeito Aí você é policial Do bem De direita Você é policial De direita Vai falar pro coronel Coronel Ó Não quero Não quero me mexer Não vou ficar contra a população Não vou fazer o cara fechar O coronel vai fazer o que? Vai meter uma desobediência Em você Meu filho É uma Eu tô vendo Algumas coisas Que eu não tô acreditando No que eu tô vendo Policial Ensinando Desobediência Civil Você tem que ter cuidado Com o que você compartilha Nas redes Meu amigo Você tá compartilhando A desobediência Civil Não obedeça O governador Não obedeça O prefeito E aí você tá Estimulando A que policiais Sejam atacados Como já aconteceu No Paraná Como já aconteceu Em Goiás Como já aconteceu Em outros estados Põe a mente Pra funcionar Querido Pelo amor de Deus Não é tão difícil Era isso Gente Queria falar Sobre isso Tá difícil Eu nunca imaginei Que eu ia ouvir A direita E os policiais Estimulando Desobediência Civil É pra acabar Os piquis Do meu Goiás Deus abençoe Aqui é Alexandre Mendes Sajita Emissiva Compartilha o vídeo Deixa a sua opinião O que você acha O que você pensa Valeu É a sua opinião É a sua opinião É a sua opinião